A CIDADE NO BRASIL O piano é a minha vida. Eu comecei a tocar aos 5 anos e música é realmente um chamado, porque eu não tenho músicos na família e eu tinha certeza que era aquilo pra mim. Eu nem sabia o que era ser um pianista. Eu sei que eu tocava, comecei a ir pros concursos, ganhei prêmios e eu fui descobrindo a carreira conforme a carreira foi acontecendo, sem nem imaginar que eu tava fazendo carreira. Então é minha vida, é amor. E hoje eu tenho projetos, inclusive, eu estarei com o meu programa aí na TV Cultura, o meu programa infantil, que é o Piano Mágico da Ju. E eu descobri, então, a ferramenta de transformação que é o piano e a educação musical. Então, além dele ser apaixonante, além da questão dos shows, da performance, de ser uma concertista, ele pode transformar muitas vidas se inserido na educação básica das crianças. Quanto mais cedo uma criança tem contato com a música e contato com o instrumento, mais esse instrumento se transforma numa espécie de extensão física dessa pessoa. Eu gosto de ver gravações antigas, porque é como se eu voltasse no tempo e é como se eu entendesse o que eu sou. Às vezes a gente esquece, porque o showbiz é muito dinâmico. Então, eu tô preparando música todo dia, tô gravando todo dia, então é uma carreira de músico. Cada dia em um canto, aí você esquece um pouco a essência do que é ser pianista. Então, eu gosto de ouvir as gravações, porque é uma maneira de eu me resgatar e de recuperar mesmo a minha energia, lembrar de toda a paixão, porque me remete a amor, me remete a paixão. Então, lembrar de todo esse cenário apaixonante, mágico, que o piano criou na minha vida. Aplausos 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 Aplausos